Dalan, na sua opinião, quais os setores seriam beneficiados em uma possível vitória de Lula e também em uma possível vitória de Bolsonaro? Eu não vejo uma gigantesca diferença, tirando fatores gritantes. Quando você pega, por exemplo, a Taurus, ela é uma que vai tomar na cabeça se o Lula for eleito. Porque assim, se o Lula for eleito, não, se qualquer um que não seja o Bolsonaro for eleito. Ciro Gomes, Lula ou Simone Tebet, assim que entrarem no governo, minha visão, vão arrancar tudo quanto é decreto de liberação de armamento. Então aquilo dali vai tudo para o espaço. Acho eu, mas acho assim, acho eu que assim que entrar qualquer outro governo que não seja o Bolsonaro, aquilo dali vai ser mandado embora. Então assim, tirando esse caso específico, eu não vejo uma grande diferença. Eu não vejo o incentivo, por exemplo, do Lula meter a mão no Banco do Brasil, assim como não vejo do Bolsonaro eventualmente trocar o presidente do banco e tal tipo de coisa. Mas assim, a gente continua vendo que graças à governança do Banco do Brasil não é algo que afeta muito. E dado o trabalho que daria para de fato meter a mão ali dentro, tendo a opção de Caixa Econômica Federal, BNDES, não se faz interessante. Certo? Com relação a Petrobras, o Lula fala contra a privatização e tem vontade de meter a mão ali dentro. Mas assim, do Bolsonaro não meter a mão também. Então assim, trocou o que? Presidente cinco vezes, quatro vezes? Então, mexeu em SMS, blá blá blá, não sei o quê. Então eu não vejo uma grande diferença. Eu vejo a diferença mais gritante entre eles muito menos vinculada à questão empresarial de ativos que estão cotados no mercado financeiro e muito mais vinculadas à questão de cultura, costumes e por aí vai. Então é muito mais para a vida pessoal do brasileiro do que propriamente para as operações. E aí você pode virar para mim e me dizer ah, mas o Bolsonaro queria privatizar e o Lula não. Não é, mas querer e fazer efetivamente, trabalhar para fazer aquilo. Quando vocês são coisas diferentes, né? Então você olha aí o um trilhão de reais que ia ser gerado com privatização pelo que o Guedes dizia no pré-campanha eleitoral de 2018 não aconteceu nenhum quinziavos disso, né? Então assim, eu entendo que a vontade, a retórica de querer privatizar, de privatizante é muito maior no caso do Bolsonaro do que o do Lula, mas retórica por retórica, amigo. Falação é falação, certo? Então assim, ah, eu vou fazer e quatro anos e foi a Eletrobras e ainda criou, se não me engano, uma estatal no meio do caminho. Então assim, sim, o Lula prega que não vai deixar estatizar nada, o Bolsonaro foi lá e conseguiu fazer, assim, mal e porcamente uma, certo? Então assim, não vejo uma grande diferença, não vejo um grande efeito diferenciado. Por isso que eu estou muito tranquilo com o portfólio. Evitaria operações como Petrobras? Por quê? Porque assim, é possível que eles metam a mão e a ingerência por ingerência, seja Lula, seja Bolsonaro, não é a melhor coisa do mundo para a operação. Ainda mais com a questão de commodities ali com preço, com arrefecimento do crescimento global. Mas daí, para achar que tem uma grande diferença, tem bastante gente falando que o Lula vai ter uma política populista e o Bolsonaro está tendo uma política bem populista no final do mandato agora também. Então, talvez, é que a galera se prende muito nisso e eu não vejo isso como o cerne da coisa. Mas talvez você tenha algum benefício a mais para a empresa de educação com financiamento FIES e por aí vai, com o Lula. Mas convenhamos, assim, eu não acho que aquilo ali é um grande divisor de águas. Eu acho que é um pouco mais positivo para as operações, mas o motivo, por exemplo, do qual eu estou incógnita tem zero a ver com esse tipo de coisa, certo? Acho que é muito mais o oba-oba da empolgação da galera que acha que muda da água para o vinho do que propriamente algo que efetivamente vai mudar as operações da água para o vinho. É uma liberação um pouco mais de financiamento, mas não acho que é tudo isso que o preço estava mostrando no dia que ele falou que queria universalizar a faculdade. Então, assim, eu não vejo, honestamente, não vejo uma grande diferença. Tirando a Taurus. A Taurus, eu acho que, de fato, para ela faz muita diferença a Lula-Bolsonaro. Mas tirando ela, não vejo aqui na minha cabeça, assim, você pensa longo prazo, você pensa assim, não vai conseguir privatizar a Petrobras. Mas eu não sei de vocês. Eu não via o Bolsonaro com esse desejo de controlar a preço de combustível indo numa direção de privatizar a Petrobras também. Então, assim, não acho que é tão diferente. Então, esse é o ponto. Não vejo grande diferença. Para os ativos do portfólio, para a gente, assim, muito tranquilo. Não acho que é a Petrobras, não. E aí,